Olá, numa época em que o individualismo e a mentalidade de cada um por si crescem na medida em que crescem as posses e o status social, também o compromisso dos filhos e filhas de Deus, seguidores de Jesus, corre assim um certo perigo de definhar-se num espiritualismo egocêntrio e estéreo. A vida cristã pode assumir assim a aparência de ser uma acumulação de graças, acumulação de méritos e bens celestes, como se Deus fosse um banqueiro e os cristãos fregueses de uma conta corrente. Tal egoísmo fechado forma uma contradição flagrante com o compromisso de Jesus com o Pai do Céu, que dedicando toda a sua vida ao serviço dos irmãos e irmãs, ele ajudou-os a se libertarem de todos os males. A sua morte na cruz foi a última consequência dessa maneira sua de viver vítima do ódio, da covardia dos líderes religiosos de seu tempo. E o espaço de seu compromisso e do compromisso de qualquer cristão ultrapassa os limites que são estreitos do eu por mim e se estende pelas coordenadas do mistério de Deus. O compromisso leva os cristãos, as pessoas, as comunidades para dentro do mistério de Deus. Para o homem e a mulher modernos, providos de romances policiais, filmes de suspense, forças ocultas, é difícil talvez captar o sentido que tem este termo mistério. Agora, o povo simples possui ainda certa sensibilidade para com o original mistério de Deus. Quando aflito por doença ou morte, o povo simples diz assim, a gente não entende, mas Deus sabe o que faz. Nesta frase, há um elemento de resignação, mas ligado como que acoplado à entrega de fé que confia naquele que é o bom pai da gente. Deus é grande, é o outro, mas está sempre conosco. É Deus conosco. Com Deus se faz tudo, sem Deus não se faz nada. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. São frases que a simplicidade da sabedoria popular nos mostra o lado do mistério de Deus. E nós vemos com isso que o compromisso do povo de Deus é a celebração cada vez mais intensa da aliança nova de Deus com o povo, selada pelo sangue do cordeiro. É a vontade firme, é uma vontade fiel de colaborar na construção do reino de justiça, do reino de amor, que Deus planejou sem nós, mas quer continuar a construir conosco, como obra histórica feita a quatro mãos. Depois de Deus, a eficácia produtiva do compromisso depende da maturidade do cristão, conforme os parâmetros de sua responsabilidade, conforme a sua força de decisão. E essa maturidade encontra então obstáculos na ignorância, ou na fraqueza de sua fé, ou no infantilismo, ou na deformação de sua consciência moral. Problema este que se apresentou também nas primeiras comunidades cristãs cristãs, tanto que São Paulo, na carta aos hebreus, se refere a cristãos que apenas suportam leite e não alimento sólido, porque não tem experiência da doutrina da justiça, nem os sentidos exercitados para o discernimento entre o bem e entre o mal. Usando a mesma imagem, Pedro deixa claro que a maturidade cristã não é o status estável de adultos, pois todos devem crescer para a salvação, como pessoas e como comunidades, na medida em que vão saboreando mais profundamente como é bondoso o Senhor. Então nós somos convidados a partir do mistério de Deus que nós vamos experimentando em nossa vida, a aprofundarmos a nossa fé, para crescer em nós, a percepção da bondade, bondade do Senhor. Com isso, na extensão e na intensidade de uma fé vivida, nós descobriremos cada vez mais que Deus é amor, que Deus é verdade. Fique com Deus. Aquele abraço para você.